Eu estou analisando da seguinte forma, aliança é que nem namoro e casamento, os dois precisam querer. E quando rompe, não significa, entende, inimizade, né? Porque do rompimento, tanto de uma aliança quanto de um relacionamento, você pode ter, como eu acredito que teremos sempre, entende, com o PSB, muito respeito, muita parceria, até porque ao longo das últimas décadas, PT e PSB foram parceiros e juntos, né? Tivemos muitos resultados positivos em termos das nossas ações, tanto em governos municipais, estaduais, como inclusive no governo federal. A senhora acredita que esses nomes devem ser substituídos rápido? Ah, isto é uma... A senhora já conversou com o presidente a respeito? Não, isto é uma orientação que nós vamos estar aguardando da presidenta. A especulação de que iria para o PMDB os ministérios, os ministérios de integração nacional... Não tenho a menor condição de responder sobre este assunto, porque este é um assunto único e exclusivamente de decisão da presidenta Dilma. Ministro, a senhora fez a menção ontem a seis pontos convergentes da pauta municipalista, mas a senhora acabou não detalhando, falou só do ISS, que outros pontos são isso? Mas é que os pontos são especificamente de alteração e aprimoramento e atualização da lei que trata do ISS. São questões específicas, base de cálculo, forma de procedimento, obrigatoriedade de alíquota única em todo o país para acabar com a guerra fiscal que também existe nos municípios a partir do ISS. Então, são pontos que todos eles têm relação com o ISS. Então, algum ponto que a senhora acredita que vai ter maior impacto, assim, em decida do comércio eletrônico, da regulamentação? Nós acreditamos até pelos estudos apresentados pelas entidades, tanto a Confederação Nacional dos Municípios quanto a Frente Nacional de Prefeitos, apresentaram estudos a respeito do impacto de modificações e aperfeiçoamento na lei que regulamenta o ISS no país. Então, isso é tão importante que nós tiramos, inclusive, um calendário bem apertado mesmo. Esta semana fizemos a reunião, até a metade da semana que vem nós vamos estar fazendo a avaliação dos textos, já, a redação, para podermos apresentar a presidenta Dilma no sentido se há daí o apoio para que as alterações possam ser, inclusive, apoiadas pelo governo federal. Como já aconteceu no governo do presidente Lula. Em 2003, foram feitas profundas modificações na lei que regulamenta o ISS. Isso acabou ocasionando um aumento significativo da arrecadação dos municípios. A CNM, inclusive, apresenta com números o crescimento exponencial do ISS pelas alterações feitas e nós temos a convicção de que, com o texto pronto, provavelmente, deveremos ter o apoio, como já tivemos do presidente Lula, deveremos ter também da presidenta Dilma para estas modificações. As questões tributárias são as mais difíceis de aprovar, a senhora acredita que essa vai prosperar? É porque, normalmente, você acaba mexendo com interesses, ou interesses de quem não paga, porque está fora da base de cálculo, ou porque paga muito pouco, porque recolhe... Eu vou dar um exemplo bem concreto, a questão do ISS sobre leasing. Hoje, o banco faz a negociação com o município que cedia o banco. Então, ele recolhe o leasing do país inteiro num único município. E esse município, obviamente, que é beneficiado, não cobra alíquota de 2% do ISS do banco. Cobra uma alíquota praticamente residual. Como é do Brasil inteiro, é uma grande fonte de arrecadação daquele município. Mas todos os demais municípios do Brasil acabam tendo, obviamente, zero de arrecadação do ISS sobre o leasing, que, inclusive, é realizado no município. No município, em todos os casos. Sobre leasing de cartões, isso? Leasing de equipamentos, máquinas, automóveis. Tem também essa mesma discussão com relação ao cartão de crédito, que também é centralizado num único município. Então, é claro que quando você faz uma alteração, algum interesse vai ser, você vai mexer com algum interesse. E isso, obviamente, sempre tem reação. Mas eu acredito que, como tivemos a capacidade de, em 2003, de aprovar, nós também teremos condição de fazer o convencimento. Aliás, com as entidades municipalistas, nós queremos fazer uma proposta que tenha viabilidade de ser aprovada. Ou seja, uma proposta que a gente possa focar nas questões centrais, nas questões mais importantes e que também não tenhamos uma reação muito pulverizada de interesses contrariados para a aprovação. Ministra, cai hoje a urgência constitucional da mineração? Existem muitas possibilidades da retirada da urgência. Nós estamos fazendo as tratativas com a Câmara para isto, porque além da urgência da mineração, nós temos mais outros projetos que têm urgência também. Tem o ProSus, tem a Anater, tem a questão do DENIT, que inclusive o regime de urgência fez parte do acordo para o encerramento da greve dos funcionários do DENIT. Então, nós estamos fazendo as tratativas, porque inclusive o apelo da Câmara é de que a gente possa equacionar as urgências com o compromisso, com data certa de votação da regulamentação do Código da Mineração para o meio de outubro, de tal forma que a Câmara possa se debruçar sobre modificações na questão eleitoral, porque nós estamos correndo contra o tempo. Se tiver que ser feita qualquer alteração, isso tem que estar sancionado até o dia 5 de outubro, para poder valer para a eleição do ano que vem. Então, efetivamente, se nós tivermos condição de equacionar não só a urgência do Código de Mineração, mas de todos estes outros projetos, a Câmara está solicitando muito ter uma possibilidade de fazer votações sobre matérias eleitorais na semana que vem. Ministro, sobre o PSB ainda, tem votações importantes aí, enfim, saindo do governo. Vocês esperam continuar contando com o apoio do PSB no Congresso? Já tem algumas votações, o próprio líder do PSB, por exemplo, uma pessoa que era crítica à questão da multa do FGTS. Vocês acham que agora vai ficar mais difícil um aliado a menos para o governo? Olha, na véspera do dia que o PSB estava para tomar esta decisão da entrega dos cargos, eu estive na reunião da bancada do PSB, mantive contato telefônico com o governador Eduardo Campos, tive o retorno do líder do PSB no Senado, o senador Hollenberger, e não tenho a menor dúvida de que nós pudemos contar com os votos do PSB na Câmara e no Senado para manutenção dos vetos, apesar deste projeto do fim da multa ter sido de um parlamentar do PSB. Agora, governador, Casa Grande, enquanto senadora, que apresentou o projeto. Mas nós tivemos o apoio, eu não tenho a menor dúvida, porque foi explicitado desta forma, pela proposta que a presidenta apresentou, foi protocolado, de que este dinheiro esteja carimbado e efetivamente aplicado no Minha Casa Minha Vida, para continuar gerando emprego e oportunidade das pessoas acessarem ao seu imóvel, como também a destinação na aposentadoria para o trabalhador. Então, a modificação da finalidade, da destinação deste recurso fez com que o PSB votasse pela manutenção de vetos, eu não tenho a menor dúvida neste caso. E desta forma, nós vamos continuar fazendo as tratativas com o PSB daqui para frente. Como fazemos, inclusive, com partidos que não integram oficialmente o governo e em determinadas situações, até com o diálogo que a gente faz, até com a própria oposição. No Congresso Nacional é isto, é sempre muita conversa, muita articulação para um resultado positivo. E os resultados estão aí, eu acho que foram muito positivos, tanto na apreciação anterior do veto, quanto agora. É harmonia, é relação, é negociação, o contato mais permanente, mais frequente da presidenta com os líderes, tanto da Câmara quanto do Senado, tem ajudado muito, contribuído muito e tem sido, inclusive, muito produtivo, reconhecido por ela e pelos líderes. Ou seja, das reuniões, nós temos encontrado boas soluções para impasses que nós tivemos em votações. Ministro, o governo ficou satisfeito com o resultado ontem no STF, no caso do Salão? Nós não temos comentário a fazer sobre atitudes e prerrogativas constitucionais de outros poderes.